Amiga, amigo ouvinte, que o Espírito do Senhor nos torne fiéis discípulos e mensageiros do Evangelho para anunciarmos ao mundo que seu amor é sem limites e plena a sua salvação. Agora, já muito próximos de Jerusalém, Jesus para novamente com os discípulos para instruí-los sobre os fatos que estão para acontecer. Pela terceira vez, Jesus fala, agora com mais detalhes, que irá sofrer e morrer em Jerusalém. O relato completo está em Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 45. Depois do anúncio da paixão, Marcos inclui o pedido de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, de se assentarem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no futuro reino de glória a ser instaurado brevemente. Em seu Evangelho, Mateus narra também o fato. Os doze voltam a discutir entre si, inconformados com a atitude de Tiago e João. Mais uma vez, Jesus aproveita a oportunidade para relembrar-lhes um ponto essencial. Entre os cristãos, os chefes, a exemplo de Cristo, devem ser os servidores de todos. Buscar honrarias, glória e fama, querer os primeiros lugares em tudo, estes pensamentos são próprios de quem é do mundo. A marca do reino de Deus é o serviço. Jesus mesmo testemunha isso. Ele, o Filho de Deus, que veio servir e dar sua vida em resgate de muitos. O caminho do discípulo é o caminho do Mestre. As condições para se chegar à glória com o Cristo estão simbolizadas no cálice e no batismo. São figuras que evocam a solidariedade no sofrimento e a participação efetiva do discípulo na paixão e morte de Jesus. Esse é o caminho da glória. Mas quanto ao receber o lugar, à direita ou à esquerda, não pode ser uma pretensão do discípulo. Mesmo que ele siga os passos de Jesus até o fim, cabe ao Pai Celeste dar a recompensa. Falando do munos de governar, confiado aos bispos, O Conselho Vaticano II lembra que toda a igreja deve ter diante dos olhos o modelo do Cristo Pastor. Tomado dentre os homens e revestido de fraqueza, pode compadecer-se dos ignorantes e extraviados. Como cristãos, não somos movidos por ambições terrenas, mas pelo impulso do Espírito Santo. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação, Irmã Bárbara Santana. E Frei Carlos Souza. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Nos rendemos em adoração ao Senhor com a nova música Em Tua Presença, Senhor, de Johnny Mendes e Vida Reluz. É tão bom estar em Tua presença, Senhor, e Te adorar, Te adorar, Te adorar. Ouça nas plataformas digitais o lançamento Paulinas Comep. Amém.